MÚSICA Boa noite pessoal, pessoal mais uma pesquisa aqui ó, tô num local aqui ó, onde tinha casas aqui ó, deu um pouco de trabalho pra mim descobrir onde era a casa aqui, mas descobri aqui ó, tem muito tijolo aqui, saiu uma pecinha aqui ferrosa, mostrar aqui pra vocês. Se eu não tiver enganado, isso aqui é parte de um moinho. Mas vou limpar aí pessoal, e depois eu mostro pra vocês aí o que que era essa peça aqui. Se eu não me engano é a parte do moinho. Se você está chegando pela primeira vez aí pessoal, já se inscreva no canal, deixa o like aí pra ajudar a gente, e vamos fazer parte dessa família aí. Beleza, tamo junto e até daqui a pouco pessoal. De volta aí pessoal, sinalzinho aqui ó. Batendo aqui ó. 21, 22, bem aqui ó. Vou cavar aí pessoal, já mostro pra vocês o que que tinha aqui. Beleza, tamo junto e até daqui a pouco. De volta aí pessoal, buraquinho ali ó. Tá aqui ó. Nesse torrão aqui pessoal. Tá dentro desse torrão aqui ó. Não dá pra ver o que que é. Tá aí dentro, quebrar aqui, vamos ver o que que tem pessoal. Tá aqui ó. Tá aqui a peça. Tentar dar uma limpada aqui. Não deu pra identificar ainda não. Parece pessoal. Não sei o que. Certo não, mas. Uma peça aí, não sei se é de cadeira. Algum botão. Mas é isso aí pessoal. Vamos prosseguir aí ó. Tem alguma escrita aí. Não dá pra identificar. No final aí eu dou uma limpada e mostro pra vocês aí. Tamo junto até daqui a pouco pessoal. Tamo na pesquisa aí. Valeu. Aí de volta aqui pessoal. Aí pessoal que tá saindo aí ó. Acho que era o aterramento da casa. Tava só essa pontinha aqui aparecendo. Aí eu tô puxando ele aí ó. Olha o tanto já. Acabar de tirar aqui. Muito grande pessoal. Aí pessoal ó. Aí dá 3 metros de comprimento. 3 e meia. Tava enterrado aí pessoal ó. Muito lixo pessoal. Muito alumínio. Muito prego. E agora resolvi arrancar esse varão aqui ó. Tá limpando a natureza aí ó. Beleza pessoal. Vamos que vamos. E até daqui a pouco. Aí pessoal de volta aqui ó. Sinalzinho aqui ó. Batendo 18. Vem aqui ó. Mostrar pra vocês esse na íntegra aí. Que não tá fácil pessoal. Tô deixando muito alumínio aí. Que ave maria. Vamos ver. Vamos ver se saiu. Vamos ver se saiu. aqui ó. Acompanha aí pessoal. Vamos ver o que que tem aqui. Tá fundo pessoal. Tá fundo pessoal. Tá aqui ó. Tá aqui ó. Tirar ele aí agora Ele aqui pessoal Aí ó A parte do enrolamento aí pessoal Beleza pessoal, vamos continuar aí Valeu, tamo junto aí Aí de volta aqui pessoal Uma peça ferrosa aí Muito grande Resolvi mostrar aí Pra vocês Tirar ela aqui Vamos ver Se nós conseguimos tirar ela Não sei o que é não Uma peça ferrosa grande Aí Tá muito difícil De achar coisa boa Pessoal Então Tem que mostrar Que a gente tá encontrando aí Essa grande aqui pessoal Aí ó Tirei aqui Mas não sei o que é Aí ó Uma peça grande aí pessoal Mas não tem ideia do que é Não sei se é alguma peça de mangueira Não sei o que é pessoal Beleza pessoal Vou prosseguir aí Uma peça ferrosa aí Que eu não Não conheço o que é não Não identifiquei Beleza Tamo junto E até daqui a pouco pessoal Aí pessoal Vamos encerrar esse vídeo aí pessoal Não achemos nada interessante aí ó Achei essa parte de ferro aí ó Muito grande Isso aqui tava por cima da terra Pessoal ó Achei essa peça aqui Que não dá pra identificar Não sei o que que é Não identifiquei essa peça Não sei se é alguma coisa de mangueira aí Essa outra chapa de ferro aqui ó Outras pecinhas pequenas de ferro Essa peça aqui Que é de ferro de passar roupa Muito antiga aí Um pedaço de De uma foice aí ó Pedaço de uma foice Esse moinho aqui ó De uma limpeza nele aí Tirei o mais Ferrugem de cima aí ó Ali tá a indústria brasileira Isso aqui se eu não me engano pessoal É de moer carne É um moinho aí de Moedor de carne Tem essa rosca aí dentro Ó Eu acho que é de moer carne pessoal E lixo pessoal ó A quantidade de De lixo aí Apesar que isso aqui também é lixo né Ferroso Mas ó A quantidade Pecinha de cobre Rolamento aí ó Outra argolinha ó Achei outra argolinha aí Esse botão aqui Eu acho que é um botão Isso aqui ó Se eu não estiver enganado É um botão de TV Alguma coisa assim Outra pecinha de cobre Isso aí pessoal Foi os achadinhos aí Que a gente encontrou aí Achei essa pecinha aqui De alumínio Não sei Não identifiquei o que é Pecinha pequena aí ó Muito levinha Não sei o que é Isso aqui pessoal Isso aí foi os achadinhos aí pessoal Só Material ferroso Aí tá A minha faca aí ó Acompanha aí Nas caçadas E então Do mais Obrigadão por vocês Chegarem até aqui E até a próxima pessoal Valeu Tamo junto aí Tchau 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 Tchau